E a semana vai terminando ensolarada em Três Lagoas, mínima de 17 graus aqui hoje, gente, e a máxima de 30 graus. Tem mudança de temperatura para o final de semana, mas antes de saber como ficará o tempo, vamos dar uma olhadinha lá fora para saber como ficar Três Lagoas. Nesta sexta-feira, olha aí, gente, céu aberto, imagens do nosso cartão postal que é a Lagoa Maior, né? Olha que imagem belíssima, tempo seco, como vocês podem ver, né? Céu aberto, solzão em Três Lagoas e esse sol fica por aqui amanhã também, viu? Porque olha só, vamos falar agora do final de semana. Amanhã ainda faz calor aqui em Três Lagoas, mas no domingo as temperaturas voltam a cair. E tem previsão de chuva para a semana que vem, mais precisamente na terça-feira. Será, gente, que ela chega? Porque olha, só vem postergando aqui em Três Lagoas, né? O frio era para o final de semana, agora começa só no domingo. A chuva já estava prevista para o domingo, agora é para a terça-feira. Será que vem uma chuvinha para amenizar? Porque olha, metade de Três Lagoas está gripado e a outra metade também, viu? É, a outra metade também, porque a mudança do clima faz com que a gente fique assim, né? Uma voz meia de gripe, com uma gripinha, mas vai passar. Tomara que essa chuva venha mesmo. Então vamos conferir o tempo e a temperatura para o final de semana, começando aqui pela nossa cidade, Três Lagoas. Céu entre nuvens, mínima de 18 graus e máxima de 28 graus. Em Brasilândia, a mínima por lá é 17 e a máxima de 26. Água clara, mínima de 17 e máxima de 28. Vocês podem ver, né, que tudo sol entre nuvens, por quê? Amanhã tem sol, no domingo tem sol entre nuvens, o tempo já começa a ficar nubladinho. Vamos saber então, em Aparecida do Tabuado, mínima por lá, 18 graus de mínima e a máxima de 31 graus. Paranaíba, mínima de 17, máxima de 32 graus e Inocência, mínima de 18 e máxima de 31 graus. É aí o tempo, né, gente? Essa é a previsão do tempo para o final de semana.